Freud, em sua obra, descreve as fases psicossexuais pelas quais o indivíduo passa ao longo do seu desenvolvimento físico e mental. Ele foi duramente criticado quando divulgou sua teoria, por afirmar que as crianças tinham sexualidade. Mas o diabo não é tão feio como o pintam. O que Freud afirma é que na medida em que a criança amadurece, ela vai desejando coisas diferentes e também vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. Há um misto de necessidades fisiológicas, descobertas e fantasias na psique infantil e não a sexualidade que existe no adulto. Vejamos. Na fase oral, que vai do nascimento até aproximadamente o segundo ano de vida, a zona erógena do bebê é a boca. Por que zona erógena? Porque é a área na qual se concentram as necessidades do bebê e suas gratificações. Simples assim. Não tem nada a ver com a sexualidade do adulto. As necessidades básicas do bebê são a sede e a fome. Então, ao receber alimento, essas tensões são aliviadas. Adicionalmente, ao receber o alimento, o bebê também será confortado, aninhado e acalentado pelo adulto que o alimenta. Logo, o bebê associa o ato de alimentação, a redução da tensão alimentar e a sensação de prazer gerada pelo contato afetuoso do adulto. A boca será a primeira parte do corpo que o bebê aprenderá a controlar. E é para ela que ele dirigirá toda a sua libido. Lembra que no primeiro vídeo sobre a teoria de Freud, nós vimos que a libido é a energia que alimenta a pulsão da vida? Pois bem, na fase oral, quase toda essa energia libidinal é direcionada para a boca. Então, tudo o que o bebê faz com a boca, comer, morder, beber, sugar, gera prazer, satisfação. Por isso, ainda que o bebê esteja bem alimentado, ele desejará sugar objetos, por causa da pulsão. A fome, que é uma necessidade orgânica, já foi satisfeita. Mas a pulsão, que é uma necessidade orgânica e psíquica, nunca é saciada. Nessa fase da vida, as pulsões se manifestam nas atividades que geram gratificação oral. Entre os dois e os quatro anos, a criança passa pela fase anal. É nessa fase que ela aprende a controlar os esfíncteres e a bexiga. A expulsão das fezes pelo anos gera prazer, mas a criança também pode sentir prazer em reter as fezes, o que cria uma espécie de conflito. Por um lado, eliminar as fezes é prazeroso. Por outro lado, existe a necessidade social de controlar essa eliminação até chegar ao local adequado. Esse é um dos primeiros conflitos entre o indivíduo e as exigências da vida social que a criança experimenta. Ela quer sentir o prazer da evacuação, mas ela não pode fazer isso a qualquer hora nem em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, a criança percebe que quanto mais controle fisiológico ela adquire, mais ela é elogiada pelos adultos. Então, se por um lado é prazeroso evacuar, também é prazeroso reter. Nessa fase, a criança pode controlar a evacuação como forma de obter elogios, mas também pode não controlar de propósito e evacuar onde não deve como forma de chamar a atenção. Também pode ser confuso para a criança perceber que os adultos a elogiam por controlar a evacuação, mas ao mesmo tempo consideram que ir ao banheiro é algo sujo e que deve ser feito de forma discreta. A criança se pergunta como ela pode ser elogiada por eliminar as fezes na hora e no local certos e ao mesmo tempo ver que suas fezes são indesejadas. Por volta dos 4 anos tem início a fase fálica. Mas por que Freud chamou essa fase de fálica? Porque é nessa fase que a criança se dá conta de que tem um pênis ou de que lhe falta um. Os genitais passam a concentrar todas as tensões e atenções da criança. Os meninos começam a ter ereções e isso leva a um maior interesse pela região genital. E ao se darem conta de que as fêmeas não têm pênis, os meninos experimentam a chamada ansiedade de castração, que é o medo de perder o pênis. Na fase fálica, as crianças começam a sentir ciúmes da atenção que seus pais dão um ao outro em vez de dar a eles. O menino começa a enxergar o pai como um rival pelo afeto da mãe, o que leva ao chamado complexo de Édipo. Segundo a peça de Sófocles, um antigo dramaturgo grego, o personagem Édipo mata seu pai, desconhecendo a sua identidade. E mais tarde casa-se com a mãe. Ao descobrir a identidade da pessoa que matou e da mulher com quem casou, Édipo arranca os próprios olhos. Veja só. O amor para a mãe, a malha do pai, como um infante. Incrível, impossíveis sentimentos para se encargar em uma própria própria, especialmente em 1896. Mas Freud olhou essas lembranças como um cientista olhando para a pesquisa, sem moral de julgamento, e ele fez uma luta de sombra. O que é que todos os filhos, universamente, experimentaram passando sentimentos de amor e de amor para seus pais? O que é que esses sentimentos foram construídos para o mesmo processo de desenvolvimento humana? O Oedipo complexo é o nome que Freud eventualmente bestou sobre este bom bundo de infantil passion. O nome é tomado de um play de Sófocles, Oedipo Rex, em que Oedipo, King de Thebes, unknowingly kills seu pai e marries sua mãe. O Oedipo, King de Thebes, unknowingly kills seu pai e marries sua mãe. O Oedipo, King de Thebes, o destino nos movimentar porque pode ser nosso. O Oedipo, King de Thebes, o fato de todos nós, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual à nossa mãe e nosso primeiro hatred e o desejo de morrer contra o pai. O nosso sonho convém nos convencer que é assim. O Oedipo, Sigmund Freud. Freud's ideas, não surprezinhando, foram acreditadas com derisão. To realmente face the fact that a child had sexual feelings and could have them for a parent, that was so radical in his time. Well, there was, of course, a lot of jealousy and resentment against his theories. If you tell people that your son wants to marry his mother, this is resentful by many fathers. Para Freud, no Complexo de Oedipo, que emerge na fase fálica, o menino fantasia matar o pai e casar-se com a mãe. Ao mesmo tempo, ele acredita que seu pai também o vê como rival e que, por isso, ele poderá ser castrado pelo pai e ficar inofensivo. Freud chamou esse sentimento de ansiedade de castração. Para tornar tudo mais complicado, o menino ainda quer a atenção e o amor do pai, então enxerga a mãe como uma rival. Segundo Freud, o amor e o temor por ambos os pais, a ansiedade de castração e o desejo pela mãe são conflitos que nunca poderão ser resolvidos por completo. Então, são recalcados. Ou seja, ainda na infância, todo esse complexo é descartado para o inconsciente, evitando que ele apareça e que a criança pense ou reflita a respeito dele. Reprimir o Complexo de Oedipo é uma das primeiras tarefas do superego, a estrutura psíquica que já estudamos nos vídeos anteriores. A menina passa por um conflito semelhante. Ela ama e deseja a mãe, mas como ela acredita que perdeu o pênis por culpa da mãe, desenvolve-se a inveja do pênis e seu objeto de desejo e amor passa a ser o pai. Ela fantasia que se tiver um filho com o próprio pai, isso, de certa forma, compensará seu órgão castrado. Como a menina acredita que já foi castrada, ela não tem mais nada a perder. Logo, não tem a ansiedade de castração que o menino tem e que o ajuda a inibir o Complexo de Oedipo. Por não ter ansiedade de castração, a repressão dos seus sentimentos pelo pai é menos total nas meninas, o que faz com que elas passem mais tempo na situação hídipiana. De qualquer forma, após os cinco anos, o apego aos pais costuma ser resolvido. Então, a maior parte das crianças se volta para os relacionamentos com seus amigos, para as atividades escolares e as brincadeiras. Entre os cinco anos e o início da puberdade, que costuma vir lá pelos 12 anos, a criança está no período de latência, ou seja, um período no qual os desejos sexuais não resolvidos na fase anterior são reprimidos pelo superego. De acordo com Freud, durante a latência, a sexualidade não avança. De fato, ele afirma que os anseios sexuais perdem o vigor e são temporariamente abandonados. Também é durante a latência que o ego desenvolve a moralidade e as atitudes de vergonha e repulsa. Com o início da puberdade, começa a fase genital, quando a libido retorna aos órgãos genitais. Nesse período, os indivíduos já estão cientes de suas diferenças sexuais e buscam formas de satisfazer suas necessidades eróticas. É na fase genital que o desejo sexual torna-se adulto. Sentimentos edipianos que não tenham sido resolvidos na fase fálica podem retornar na fase genital e assombrar a vida psíquica de alguns adolescentes, sendo responsáveis por parte das turbulências vividas nessa etapa da vida. Na visão de Freud, todos os indivíduos que conseguirem progredir pelas diferentes fases de desenvolvimento resolvendo os diferentes conflitos de forma satisfatória, se tornarão adultos psicologicamente saudáveis. A fixação é o que ocorre quando uma pessoa não consegue avançar normalmente de uma fase para outra, permanecendo muito envolvida com formas de gratificação mais simples ou infantis. Pessoas que fumam demais, comem demais ou mascam muito chiclete podem ter fixação parcial na fase oral, ou seja, sua maturação psicológica pode não ter sido completa. O mesmo pode ser dito das pessoas viciadas em fofoca. Já as pessoas obcecadas por ordem, parcimônia e obstinação podem ter sofrido experiências difíceis durante a fase anal, resultando em uma fixação por limpeza e organização. Isso não quer dizer que o adulto não pode gostar de ordem nem mascar chiclete, o problema está nos comportamentos exagerados. Por falar nisso, no próximo vídeo vamos conhecer a diferenciação que a psicanálise faz entre neurose e psicose. Eu vejo você! Música 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 Música